A Avalia Pro realmente funciona? Você consegue fazer uma renda desse nosso aplicativo? Ou é mais uma enganação nessa internet? Fica aí comigo até o final desse vídeo, vou explicar tudo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo. Vou contar pra vocês se vocês conseguem sacar, se funciona e como é que é a função dentro do aplicativo, tá bom pessoal? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, tá? E pra começar aqui, eu já quero deixar uma informação importante pra vocês que é sobre o site oficial onde vocês vão adquirir o Avalia Pro, tá gente? Tô vendo muitas pessoas falando que acabou caindo em golpes, que comprou, que não recebeu seu acesso. Pessoal, tome cuidado onde vocês estão comprando esse site, tá? O site que eu adquiri, que eu consegui fazer o meu saque, vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, na descrição, tá bom pessoal? Esse é o site oficial verificado, tá? E protegido. Então, tome cuidado pra vocês não caírem em golpes, tá? Pessoal, Avalia Pro é basicamente um aplicativo no início de renda extra, tá? Onde você consegue fazer uma renda extra utilizando esse aplicativo tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Esse aplicativo, a sua função lá dentro vai ser basicamente avaliar pra algumas empresas. O Avalia Pro é basicamente uma ponte entre você e a empresa, tá? A empresa precisa de avaliação, né, de pessoas que são usuárias de alguns produtos. Produtos que vão pra lançamento, né, produtos que vão sair agora em promoção. Então, essas empresas querem saber a nossa opinião como consumidor, né? A gente precisa ler aquele produto, se aquele produto tá de acordo com o valor e tudo mais. Então, a sua função lá dentro vai ser basicamente isso, tá bom, gente? Fazer essa avaliação pras empresas, tá? E por cada avaliação que você faz, você é bonificado, tá? Então, por cada avaliação que você fizer, você já pode solicitar o seu saque. Você precisa de utilizar esse aplicativo durante o período de 15 a 20 minutos do seu dia, tá bom? Eu tinha aí 20, 25 minutos no meu dia e já consegui utilizar o aplicativo tranquilamente, tá? Ou utilizei esse aplicativo durante o período de 30 dias. E o valor somado, né, dos dias que eu fiz, eu consegui fazer mais ou menos 1.330, mais ou menos. Foi esse valor que eu consegui fazer, tá? Mas isso vai variar de pessoas, né, de pessoas pra outras pessoas. Eu vi pessoas que falaram que eu consegui fazer R$800,00, outros até mais, até R$1.500,00, mais ou menos. E assim, pessoal, não é um aplicativo a deixar milionário, tá? Mas é um aplicativo que você consegue fazer uma renda extra sim, tá? Utilizando ele dessa forma que eu vou lhe dar pra vocês, de 15 a 20 minutos do seu dia, tá bom? Você consegue fazer uma renda extra sim com ele. E o meio desse aplicativo aqui, o saque, é via Pix, tá, gente? Você solicita o seu saque após realizar, né, as tarefas que tem dentro do aplicativo. Você consegue receber em até 30 minutos, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu solicitei meu saque cair em torno de 25 a 30 minutos, mais ou menos, que eu calculei. Então, pra mim, foi muito rápido e compensou muito a utilização desse aplicativo, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui. Eu quero esse dado sobre esse vídeo. Vou deixar novamente aqui o site oficial. Fica aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá bom, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não escadeci, pode me contar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom?